O Instituto Confúcio, na Unicamp, comemora em abril seu terceiro aniversário. O convênio, que começou em 2009, se deu com a visita do reitor da Beijing Xiaotong University. O terceiro aniversário do Instituto Confúcio é como se fosse criar um filho, uma criança. É algo muito feliz e muito alegre para mim e eu estou vendo o resultado. Estou criando esse filho e agora estou tendo esse retorno. O objetivo do Instituto é oferecer cursos de língua e cultura chinesa, ampliando a comunicação e a cooperação entre os dois países em diversas áreas. O diretor brasileiro do Instituto Confúcio, Bruno de Conte, comenta sobre esse projeto. A gente tem cursos de mandarim, tem mandarim para negócios e, se não, mandarim tradicional. E já temos vários níveis, isso também é legal de perceber. Depois de três anos, a gente já começa a ter alunos em níveis intermediários de mandarim. Mandarim é uma língua super difícil, eu mesmo estou estudando, mas é linda. Por meio da língua a gente consegue conhecer mais da cultura, claro, chinesa. Neste mês, o Instituto montou na Biblioteca Central César Lattes uma exposição de fotografias que destacam importantes momentos da parceria, um concurso de caligrafia chinesa e a exibição de livros da cultura também compuseram a comemoração. Então, nessa data comemorativa, no terceiro ano do Instituto Confúcio, nós tivemos uma ideia. Em parceria com a Biblioteca Central César Lattes, a gente está inaugurando, neste momento, o Espaço China, para que a gente possa contribuir com os livros que vieram da China, para os alunos puderem usufruir. E essa parceria e o local onde eles ficam é na Biblioteca, aqui na Biblioteca Central. Isso é muito importante porque traz um outro conceito de biblioteca, onde as parcerias, onde aquilo que pode estar estendendo os serviços e os produtos para a comunidade, fique num local onde realmente essa comunidade tem vivências. A exposição é aberta para o público interno e externo e estará aqui na Biblioteca Central César Lattes até 25 de maio.